E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos em frente Vamos lá gente, vamos acelerar aqui porque a gente chega Não sai daqui tarde, muito tarde né? Se bem que passei por aí, vi um monte de gente em aula aqui Então vamos lá, aspectos políticos dessa questão aqui Aliás, é a especialidade da casa essa Pro motivo que eu já falei para vocês Primeiro, questão Definir o que é o ambientalismo, do qual o aquecimento não passa de sua manifestação mais avançada Sua ponta de lança Já vou comentando aqui O ambientalismo é uma ideologia Ao contrário que muita gente pode achar O ambientalismo não é um fenômeno sociológico espontâneo Que tenha surgido de uma conscientização Digamos assim, fundamentada em argumentos científicos e racionais Sobre a necessidade de compatibilização As atividades humanas com o meio ambiente É uma ideologia que foi criada Toda Foi criada e fomentada Ela tem sido fomentada Como iniciativa política de elites hegemônica No hemisfério norte Principalmente do eixo Londres, Nova York e Washington Isso pode parecer teoria conspiratória Mas não é Isto é mais comprovado De vários Pesquisadores Essa brincadeira começou Na década de 50 e 60 Pós guerra Quando havia um grande impulso no mundo inteiro Pela industrialização Era a palavra de ordem Do terceiro mundo Chamado terceiro mundo Na época Era industrialização Havia N o país Com programas avançados Ambiciosos de industrialização E esse negócio Começou a incomodar Alguns candidatos A donos do mundo Vocês sabem que existe Em todas as épocas Algumas famílias poderosas Em hemisfério norte Alguns grupos políticos Poderosos em hemisfério norte Começaram a achar que isso era Contrariar os seus interesses Quem está dizendo isso não sou eu Os objetivos Da direção do ambientalismo Com uma ideologia Orientada O ambientalismo não foi feito Para proteger a natureza Coisíssima nenhuma O objetivo principal do ambientalismo É Obstaculizar a digitalização Desenvolvimento mundial Principalmente dos países Chamados terceiros mundos Transferindo Aí criando Toda essa constelação De organizações Não governamentais Para que? Para influenciar Para que essa constelação De organizações Fora da esfera Do poder Dos estados nacionais Passasse a ganhar Uma influência grande No processo de desenvolvimento Orientação No processo de desenvolvimento Induzir o percebimento A descrença Quanto as perspectivas Da ciência e tecnologia Como os Digamos assim Os orientadores Do progresso humano É um processo de mudagem De crença e modo de pensar Dos tratos educados De sociedade E se você quiser usar O português Claro Lavagem cerebral Isto é o principal efeito Do ambientalismo É só pegar um livro De ciência e geografia Ou geografia Do ensino médio Do primeiro grau O que tem lá Em relação a questão ambiental É muito pouca coisa Que se aproveite A maior parte É a base cerebral Terter o crescimento Demográfico E controlar Reservas naturais Isso aí em si São os objetivos Do ambientalismo Não é teoria conspiratória Eu não inventi Nada disso Isso tudo está em N documentos Do movimento ambientalista Nos livros Que eu e meus colegas publicamos Máfia Verde Máfia Verde 2 E no que aquela jornalista Canadense publicou Lá em Dio Está lá Isso as escâncaras Eles são Explícitos Esquencarados Esquencarados Sendo que o Máfia Verde É igual a junto Os três O livro de Helene Dio Tem 35 páginas De referência De geográfica O nosso é um pouquinho Mais modesto Mas tem cheio de notas De rodapé Mostrando lá Onde estão as citações Parece que a Daniela Descobriu algum deles No livro do IPCC Então eles não escondem Não tem nada escondido Só você saber Onde você procurar Essa aqui Essa citação Vale a pena Reproduzir Donald Gibson É um sociólogo americano Professor da Universidade de Pittsburgh É um dos É um dos Investigadores Que chegou a Essas conclusões Sobre o mentalismo E ele não Ele não Ele esbarrou no mentalismo Por acaso Enquanto ele Enquanto ele pesquisava Ele escreveu um livro Sobre o assassinato do presidente John Kennedy Ele emparrou por acaso No mentalismo Então isso aqui É uma citação De um livro Que ele escreveu Chamado Battle in Wall Street A presidente The Kennedy Presidency Combatendo Wall Street Wall Street A presidência Kennedy E que tem um capítulo Em que ele Menciona En passant A inclinação Das elites americanas Pelo ambientalismo O que que eles colocaram O movimento ambientalista Em marcha Eu falei aqui Que vale a pena No final do décado de 50 Início de 60 Uma antiga inclinação Existente Entre alguns membros Da classe superior Estava prestes a se tornar Um assunto nacional Essa inclinação Iria redefinir A conquista da ciência Da tecnologia Como ações Malignas Que ameaçavam a natureza Ou como furtas tentativas De reduzir o sofrimento humano Que, diziam Era resultado Da superpopulação Essa tendência Em parte articulada Como uma visão do mundo No escrito de Thomas Malthus Que todo mundo conhece Toma o que podem ser Preocupações razoáveis Sobre temas Como a qualidade do ar E da água Eles revestem Uma ideologia Profundamente hostil Ao progresso econômico E a maioria dos seres humanos O impulso geral Era claro Os Estados Unidos E o mundo Deveriam se mover Para acabar Com o crescimento populacional E a proteção do meio ambiente Deveria receber Uma importância igual Ou maior Do que a melhoria Dos níveis de vida O crescimento econômico E a tecnologia Eram vistos Por problemas Doutor Donald Gibson 1994 Isto aí escrito Por um pesquisador acadêmico Rigorosíssimo Rigorosíssimo O livro dele Tem centenas de referências bibliográficas E ele Depois que ele publicou Esse outro livro Sobre o assassinato Presidente Kennedy Ele Em 2003 Ele escreveu um livro chamado Ideologia Perdão Ambientalismo, Ideologia e Poder Em inglês Infelizmente não sabe português ainda Acho pouco provável que saiba E que ele faz um É um dos melhores estudos É o melhor estudo acadêmico Que eu conheço Sobre a raiz do ambientalismo O meu não é com o nosso Não foi acadêmico E o da Elaine Dior também não Digamos assim Jornalístico O dele é acadêmico Com todos os rigores E o trabalho acadêmico Então ninguém pode dizer Que o cara é delirante Ou maluco Como dizem algumas vezes Ele nos apura Então ele mostrou isso aí Isso aí Vocês encontram O que ele falou aqui A produção do ambiente Deveria receber a importância Igual ao maior Que é o primeiro livro Nível de vida É a essência do ambientalismo Isso está dito no livro Do Al Gore Que ele publicou uns 20 anos atrás É chamado Como é que era? Caramba Estou ficando velho Meu livro do Al Gore Sobre a questão ambiental Por 20 anos atrás Tem que ter A terra em balanço Tem português inclusive No primeiro capítulo No livro ele diz isso O objetivo do movimento ambientalista É colocar a proteção do meio ambiente Exatamente como o valor central da organização da sociedade e da economia humana Apenas isso Dane-se o desenvolvimento Dane-se o progresso Dane-se a redução da desigualdade em escala mundial Dane-se tudo isso O que importa é preservar o meio ambiente E está sendo bem sucedido nessa pregação Aqui é a estrutura de controle do movimento ambientalista internacional Principais governos envolvidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Holanda São os quatro mosqueteiros São de onde vem maiores verbas para o movimento ambientalista em escala mundial Principalmente por internet de órgãos de ajuda internacional A usagem americana Todo mundo conhece O DFID em inglês Menos conhecido A CIDA canadense Extremamente ativa no Brasil Esse senhor Sobre o Canadá Estava pesquisando Leio acidentalmente Depois de ler o livro da Elaine E eles tem bolsas até para estrangeiros em parceria com o Brasil Para trabalhar na área de geografia Meio ambiente Para pesquisar coisas sobre aquecimento Você tem bolsas Você ganha 15 mil dólares canadenses O dólar canadense é 1,78 reais de aportação É por aí? Por mês Por quê? Me passa e sai Me passa e sai Aí tem um outro Caramba Isso é uma das parcerias E o outro fundo são 60 mil dólares por ano Para você Um pouco mais Vamos conversar depois Não vai embora não Precisamos conversar Precisamos conversar É só você ir no site do Canadá e da Migração Que tem todos os programas de pesquisa Literalmente Mas não precisa ir muito longe Os grupos de pesquisa que monopolizam a maior parte das fervas Das fervas E fomentam também Diagnizam bolsas e recursos próprios Eu acho que é interessante Esse aí não é nem assim O brasileiro aqui no próprio território brasileiro É o cara de lá falando Não Nosso instituto aqui é muito melhor que o seu A gente dá isso daqui A gente dá estrutura A gente dá a Universidade de Toronto Que é uma das maiores do mundo Nesse quesito aí que ele está colocando agora E aí a gente dá ainda mais 15 mil dólares canadenses Aí vem aqui o povo Você conseguiu uma coisa parecida Eu não consegui nem a bolsa de iniciação científica para minha aluna Que ia falar sobre Garoa Foi um técnico da aeronáutica que avaliou o projeto Pois é Pois é Assim funciona Assim caminha a humanidade Fundações privadas são excelentes para financiar o movimento ambientalismo Rockefeller, Ford, Macaco, C.S.M.O.R. A fundação Rockefeller em 1990 criou um fundo de 50 milhões de dólares anuais Para treinar lideranças ambientais O programa, aliás, chama-se LEAD É um daqueles acrônimos que os americanos adoram Chamam-se LEAD Para treinar lideranças ambientais Tem um monte de brasileiros que se formaram por isso Um monte Logo no início Eu mandei de molecais Molecais Eu tentei me preencher lá a ficha de inscrição Nem me responderam Não sei por que Nem me responderam Enfim Acabei pelo mesmo motivo Porque você não conseguiu a sua bolsa de iniciação Homens Internacionais WWF União Internacional de Conservação da Natureza World Resource Institute Friends of the Earth Asma Institute etc Esse aqui é o estado maior do movimento ambientalista Acho que ele estabelece as diretrizes Que depois são disseminadas pelos escalões inferior do movimento Inclusive os homens nacionais É assim que a banda toca nesse negócio É assim que a banda toca E não gosta que a gente Os mascarem né Antes de você chegar Eu vou distribuir aqui um jornalzinho Nosso Que mostra aqui O processo que o WWF moveu contra a gente Ah sim Vou você ler Mas foi por aí que você nos conheceu Foi por aqui Foi por aí que você nos conheceu Não gosto muito de ter suas atividades Tornadas por Mas por que você não está em papel colchê colorido né Porque esse jornal só circula por assinatura Puxa 100 reais por ano É 15 anos A circula por assinatura E valor da assinatura Só dá pra pagar O trabalho do rapaz Que formata jornal e da gráfica E correio Que mais caro é o correio Então é assim que a gente funciona Bom Vamos falar Já que estamos falando de meio ambiente Vamos falar de emergência Mundiales reais e imediatas Eu fiz versão de verifazes daqui Porque isso aqui eu sinto sempre E a minha é o cavalo de batalha O maior problema ambiental do mundo Não é o aquecimento global Não é o desmatamento da Amazônia Não é coisíssimo nenhum É isso aqui ó Deficiência em saneamento básico Aqui ó 40% da população mundial Não tem acesso ao saneamento mais simples Segundo a OMS Isso aqui causa Diretamente a morte 2,3 milhões de crianças por ano Façam as contas Uma morte a cada 14 segundos Ou seja Em algum lugar do mundo A cada 14 segundos Morre uma criança Por doença transmitida pela água Em 2007 O British Medical Journal Que é a revista científica mais antiga do mundo em circulação Tem mais de 152 anos Fez um pesquismo médico do mundo inteiro Perguntando Qual Qual Que eles consideravam O maior avanço da medicina Nesse período Então Na cabeça Saneamento básico Os médicos sabem Os médicos sabem O que estão falando No Brasil Que o menos da metade da população Tem acesso a redes de esgoto A doença transmitida pela água Contaminação Falta de saneamento São responsáveis Quase dois terços Das internações De criança E 30% das mortes Em criança Em menos de um ano de vida Isto é emergência Isso é emergência ambiental Isto aqui é É